Hello guys! Hoje estou aqui em Annecy, vim para fazer a minha entrevista do Visto e vou buscar meu pai na estação. Ele vai chegar para o Paris, mas ele vai vir de trem até aqui, vou buscar ele e vamos tentar fazer um vlog das nossas férias aqui na Europa. Meu pai e meu irmão. Então, acompanhem aí comigo. Essa é a Annecy. A gente tem o dia inteiro aqui e mais tarde vou buscar ele na GAR e play nas férias. Cucu! Música Viemos numa festa do Vinhedo que tem a cada 25 anos que está tendo show aéreo dos aviões. Música Está lindo, mas faz muito barulho. Música 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 Saindo de VV, viemos para Montreux, no chateau. Lindo demais. Música 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 E aí, tá boa essa cerveja? Ah, tá gostosa, eu gosto de cerveja Música 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 Um pouquinho amanteigada Música 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 Ero! Com o arco! Viemos fazer uma seis de barco Pedalamos Pelo menos A luta A engaura A luta O segundo allemaal A luta every Existe Na Tema Quero Deu A A Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música Finalizando o dia, vou experimentar um chocolate suíço Música Vou guardar a chuvinha Música Música Melhor chocolate do mundo Música 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 Música